Quando eu estou aqui, eu vivo este momento lindo, momento lindo. Olhando para ti, e as mesmas, e o sonho sentindo, e o sonho sentindo. São tantos já vividos, são momentos que eu não me esqueci. Esqueci, sacos que eu me vi, histórias que eu contei aqui. Amigo, se eu ganhei, saudades eu senti partido, e as vezes eu deixei, vou sempre a chorar sorrindo. Sei tudo que o amor, é capaz de mudar, eu sei já sofrir, mas não deixo de amar. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. São tantos já vividos, são momentos que eu não me esqueci. Sabes que eu me vi, histórias que eu contei aqui. Eu contei aqui, mas eu estou aqui, vivendo este momento lindo, momento lindo. De frente, para vocês, e as emoções, se repetindo, se repetindo. Em paz com a vida, e o que ela me traz, na fé que me faz, otimista demais. Se chorei ou se senti, o importante é que emoções eu vivi. Se chorei ou se senti, o importante é que emoções eu vivi. Vale, pessoal! Sem tudo que o amor, é capaz de mudar, eu sei já sofrir, mas não deixo de amar. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Se chorei ou se senti, o importante é que emoções eu vivi. Se chorei ou se senti, o importante é que emoções eu vivi. Se chorei ou se senti, o importante é que emoções eu vivi.